No dia 1º de janeiro de 2015, lá da sacada do Palácio dos Leões, o senhor proclamou a República do Maranhão. Disse que o Maranhão tinha pressa e que os maranhenses não podiam mais esperar. E se comprometeu que ao final do seu governo, nenhum dos municípios maranhenses estaria no rol dos municípios mais pobres do Brasil. Como explicar que o senhor tenha falhado exatamente nesta proposta, que foi aquela que mais despertou esperança nos maranhenses, candidato? Bom, em primeiro lugar, eu não prometi esse absurdo, porque seria, obviamente, algo inviável, algo inalcançável. Nós estamos instituindo hoje o plano Mais IDH e por intermédio desse plano, nós vamos adotar ações nas 30 cidades que têm o pior IDH do Maranhão, do Brasil. Porque o que nós queremos é que ao fim do governo não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do Brasil. O senhor novamente alenca 65 propostas e o combate à pobreza extrema está entre essas propostas. Por que que desta vez o eleitor deve confiar que o senhor vai realmente cumprir essa promessa? Quanto àquela promessa que o senhor teria se comprometido, de que ao final do seu mandato nenhum município estaria incluído no rol dos municípios mais pobres do Brasil, está no seu discurso na internet? Não, não está. Desses termos eu garanto que não está, porque eu não poderia dizer que eu ia fazer milagre, eu não sou Deus. Porque o que nós queremos é que ao fim do governo não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do Brasil. Me queira tu, rapaz! Me queira tu, rapaz! Obrigado.